MÚSICA Começa o jogo! Esta torcida merece um bom espetáculo! O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC! É, Prieto! Vão enfrentar um time arrumadinho! Precisam jogar tudo! Desde o primeiro minuto, se quiserem ter alguma chance! Já estava dentro da área! Tirou o zagueiro! Fernandes O goleiro não segura! Escanteio! Será que pinta uma jogada ensaiada? Olha a bola na área! Olha o pé de ganha por ali! Passou como quis! Que drible! O Bandeirinha aponta escanteio! E o juiz confirma! Cortou a defesa! Boa roubada de bola! Tirou a zaga! A bola era perigosa! Bem! Cortou o passe e ficou com a bola! Fernandes Fernandes Lançamento de cinema! Que visão de jogo! Levou a melhor ali a zaga! Boa jogada da defesa! Me parecem bem tranquilos hoje! Errou o passe! Levou uma bronca do técnico! Dribou muito bem! Vai embora com a bola! Apita o árbitro! É falta! Uma entrada assim não deixa alternativa ao árbitro! Cartão vermelho para ele! Eles não deveriam ter cometido a falta por ali! Olha a preocupação do goleiro! Que bola perigosa! Afasta bem por ali! O time alugou o meio campo e coloca a pressão na defesa! Mandou no colo da torcida! Pegou mal demais na bola! O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante! Pena que ele pegou mal na bola! Foi bem ali de cabeça! Não mostram nenhuma pressa de chegar ao ataque! O gol não saiu, mas foi uma boa tentativa, Preto! O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante! O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante! Bola com o goleiro! Ele agarra firme! Fernandes O técnico mostra a vontade de jogar para frente. Desarmou na bola, sem falta. A defesa chegou antes para ficar com ela. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Recuperam a posse de bola. Não dá para perder esta chance. O silêncio é absoluto na torcida de fora. Eles podem sentir o perigo dentro de campo. O time parece preso, preto. Não conseguem jogar. Assim fica difícil. Passe errado. Perdeu a bola. Enfiou o pé do meio da rua. Vão tocando bem a bola por ali. Vai sair o gol. Pegou mal. Muito mal. Jogou longe do gol. Eles ficam com a bola e seguem o ataque. Aqui. Bela roupada de bola. Arriscou para o gol. Essa aí entrou. Gol! Grande gol. Uma boa movimentação em busca de espaço e chute com confiança. Não deu para o goleiro. Neste torneio ele realmente está desequilibrando. É um gol atrás do outro. O placar está inaugurado por aqui. Um gol que fez falta por ali. Não tem do que reclamar. Apenas um minuto de acréscimo por aqui. Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. Já está valendo. Começa o segundo tempo. Só dá ele com a bola. Está fazendo tudo sozinho. Bola bem passada. Boa jogada da defesa. Tirou o perigo dali. Segura firme. A bola é do goleiro. Fernandes. Passou com inteligência e habilidade. Wilson. Olha que boa abertura de jogo. O marcador. Será que bola perigosa. Que bola perigosa. Afasta bem por ali. Vai pintar o chute. Gol. 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 Olhou a posição do goleiro. E teve tranquilidade para marcar. Olha a festa. Eu imagino como este jogador está se sentindo agora. E o técnico tenta mudar as coisas por aqui. Eles estão iguais agora. Um a um. Eles têm tempo de sobra para tentar alguma coisa. Tocou bem por ali. Paulo André. Wilson. 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 O marcador já foi. Grande drible. Se livrou do zagueiro. Bom lance. Boa chance. Chuta. Chuta. Bom chute. Recuperou a bola. Pode sair uma boa jogada. Um recuo de bola. O goleiro vai ter que sair jogando. Maurício. Parou o jogo com falta. Bem marcada pelo árbitro. A tendência é que o time melhore depois dessa substituição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. Nada de falta. Apita o árbitro. É falta. Ele entrou forte e está expulso. Vamos ver como o time reage em campo. Futebol é um esporte de contato. Não foi falta. Não tem o que reclamar. Nossa. Que perigo. Podia machucar o adversário. Falta marcada. Um cartão amarelo que dava para evitar, hein? Pô. O jogador parece intranquilo. O time agora tem um jogador novinho em folha Pode ser o que eles estavam precisando Tocou bem de cabeça, boa chance Ele vai perder todas as divididas se continuar com o pé mole assim O juiz para o jogo, é falta Chance de ouro por aqui, a falta é muito perigosa Sai a bola pela linha de fundo, é só tiro de gol para o goleiro Paulo André Fábio Roquemba Fernandes Segue levando a bola, faz bem a proteção Perdeu a dividida e a bola Lucas Silva Recolhe no meio campo e tenta puxar o time para o ataque Aparece para tirar A zaga não está dando espaço para eles, Prieto Vai sair o gol Sai bem o goleiro para ficar com a bola Não, perderam a bola O quarto árbitro sinaliza que teremos 3 minutos de acréscimo Recuperam a posse de bola Boa cobertura da defesa Olha o corte da zaga O jogo termina O jogo termina Olha o corte da zaga Transcrição e Legendas Pedro Negri